O Yuka, ele pede para que vocês toquem, se for possível, uma música do primeiro CD dele, de vocês, que ele gostaria de dedicar para a Tâmara. Tâmara? Uma música do primeiro disco? Não, mas sabe qual é a música? Ele já diz logo a música. Olha o Rapa. Olha o Rapa não é do primeiro disco, é do segundo, mas aí se toca também. É do segundo disco. Olha o Alberto. É porque muita gente, o disco da gente primeiro vendeu tão pouco, muita gente acha que o segundo é o primeiro. Ah, tem isso, é? Tem isso. Mas tem um outro. Tem, tem o primeiro, que tinha um neguinho careca na capa. Lembrando a vocês que o Rapa vai autografar já já cinco edições em vinil do último disco da banda. Ah, aí fica mais caro. Que eu vou sortear na festa, hein, gente fina. Cinco disquinhos aqui, que daqui a três anos vocês podem trocar por um Gordini 68. Vai, Laurinho. Tu que manda, cara. Tu olha pra mim, eu já dou o sinal verde, cara. Então não tem que esperar os caras aí. Tu é ou não é o Jack Bruce do Rapa? Legal, legal, legal. Ô, o Jack Bruce. Forte. Tranquilidade. Alô, alô, galera, vamos achar. Alô. Vai, como a gente tá pensando? O que a gente vai fazer? Vai tocar essa que o cara pediu aí, o Rapa? Tem a mãe de tocar o Rapa? Vai, vai lá. Vamos lá, que aí? Vai, vai lá, né? Vamos lá, né? A gente não sabe tocar essa aí. Vai. Tá dizendo que foi um pra outro, então. Vai, Lovatinho, vai, Lovatinho. Puxa aí. Eu não sabe se tem. Ele é de vermelho, cara. Eu quero que é o Lovatinho. O Lovatinho já mandava com os papos de piso. Vai, Lovatinho. Tremenda, é galo, Lovatinho. Tremenda porreria Sone com a mercadoria Tremenda porreria Sone com a mercadoria Sujou, sujou, sujou rapaziada É pênalti, é pênalti, os homens, os homens tão na área Chegaram, 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 chegaram na mão grande Levaram, 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 arrumaram o comissão É um barato e esse negão segura o tabuleiro Mas parece um caminhão, segura o tabuleiro É um barato e esse negão, segura o tabuleiro Derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão Derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão Derruba a poesia, sombri com a mercadoria Derruba a poesia, sombri com a mercadoria Sujou, sujou, sujou rapaziada É pênalti, é pênalti, sombri, sombri, tão na área Levaram, levaram, levaram na mão grande É grande, é grande, é grande, é grande a confusão É um barato e esse negão deu o tabuleiro Mas parece um caminhão, deu o tabuleiro É um barato e esse negão deu o tabuleiro Mas parece um caminhão, é um barato e esse negão deu o tabuleiro Mas parece um caminhão, deu o tabuleiro Mas parece um caminhão, tabuleiro Mas parece um caminhão É da poesia, sombri com a mercadoria É da poesia, sombri com a mercadoria Mas parece um caminhão, da poesia, sombri com a mercadoria Wellington Soares Poxa larra se mostrou assim tão grande Como um espelho colorido A mostrar pro próprio Cristo como ele era mulato Já Deus é uma espécie de mulato Salvei em nome de qualquer Deus Salvei Salvei Em nome de qualquer Deus Salvei Se eu me salvei, se eu me salvei Foi pela fé Minha fé é minha cultura Minha fé Minha fé É meu jogo de cintura Minha fé Minha fé O Cristo, o Cristo O Cristo partiu do alto Do morro que nós somos Rodeado de helicópteros Que caçavam os marginados A mostrar mais uma vez O seu lado era o herói Se transformando em Oxalá Se desça tanto o pai A outra todo de branco Na mais linda procissão Abençoando a fuga Está numa nova direção Minha fé É meu jogo de cintura Minha fé Minha fé Minha fé É meu jogo de cintura Minha fé Minha fé O Cristo partiu do alto Do morro que nós somos Do morro que nós somos Rodeado de helicópteros Helicópteros Que caçavam os marginados A mostrar mais uma vez O seu lado era o herói Se transformando em Oxalá Que se desça tanto faz A outra todo de branco Na mais linda procissão Abençoando a fuga Numa nova direção Minha fé É meu jogo de cintura Minha fé Minha fé Minha fé É meu jogo de cintura Minha fé Minha fé Minha fé É meu jogo de cintura Minha fé Minha fé É meu jogo de cintura E a fé Encerraremos nosso trabalho Saudando Alô, negra Mamãe O chão Bom